Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vou mostrar pra vocês que o empresário de Evander Fernandes vem a público e fala tudo o que aconteceu para alguns pertences do cantor ser apreendido Também vou mostrar pra vocês que Cremozinho vem a público, faz desabafo e pede até, pelo amor de Deus O Digital Influencer estava bastante revoltado e Thierry acabou passando por transformação Vou mostrar tudo pra vocês neste vídeo Mas neste vídeo é o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo Ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado Toda vez que eu postar conteúdos novos aqui A primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É envolvendo Evander Fernandes Como vocês sabem, Evander está fazendo um grande sucesso na atualidade aí na Seressa E também faz um sucesso gigantesco como Digital Influencer Eu não sei se vocês acompanham a Evonei lá no seu Instagram Mas constantemente ele vem fazendo rifas de moto e tudo mais Porém, o que acontece rapaziada? No mês de março, Evonei Fernandes Juntamente ali com algumas pessoas de sua equipe Teve hipertensas apreendido E aí começou a surgir diversas suposições nas redes sociais E aí Fábio Neto, que é empresário de Evonei Fernandes Ele veio a público e esclareceu Pra vocês que não sabem o que está acontecendo Evonei fazia algumas rifas E aí, devido a essas rifas As coisas dele foram apreendidas As pessoas começaram a falar que Evonei Fernandes estava fazendo a rifa E não estava entregando os prêmios para as pessoas Mas não rapaziada, ele estava entregando sim O que acontece? O governo resolveu apreender essas coisas de Evonei Fernandes Porque ele não estava declarando imposto Isso só aconteceu nesse atual governo? Não, no governo passado também aconteceu Isso acontece constantemente E nós vimos aparecer aí direto Diversos digitais influencers tendo suas coisas apreendidas Alguns tempos atrás aconteceu com o Klebin Ele que fazia algumas rifas de carro e tudo mais Aconteceu com o Wesley Alemão e diversos outros Ou seja, o governo quer que os digitais influencers Eles paguem algum valor para estar realizando essas rifas no meio digital E aí, Fábio Neto acabou falando o que realmente aconteceu E ele explicou direitinho sobre essa situação A galera fica perguntando e eu acho super interessante vocês saberem Pelo menos o básico do que aconteceu Nos últimos dias, fomos alvo de uma operação Que investiga a realização de rifas ilegais Ah, mas o que é uma rifa ilegal? Toda e qualquer rifa que não tenha autorização do Ministério da Economia Ela não é ilegal por você não entregar o prêmio Só de você não ter essa autorização já se trata de uma rifa ilegal Dessa forma foi realizada uma busca e apreensão nos nossos endereços Onde foram levados todos os nossos carros Só que na ordem judicial estava autorizado A apreensão de aparelhos celulares, dinheiro em espécie Agora os carros não estavam nessa decisão O juiz, assim que ficou sabendo que os carros foram apreendidos De imediato, ele já ordenou que os veículos fossem liberados Foi o que aconteceu hoje Todos nós estamos aqui com nossos carros, tudo tranquilo Assim que saiu a primeira notícia Todas as páginas postaram sem saber Então é bom a gente passar a informação correta aqui Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Fábio Neto, empresário de Evonei Fernandes Falando tudo o que aconteceu E os carros dele aí não estavam Não teve, na verdade, né Ordem de apreensão E por isso foi liberado Mas é uma situação muito complicada E o governo só faz de tudo para ganhar E para tirar algum valor Eu acredito que tem muitas pessoas Que deveriam aí Ter algumas coisas apreendidas Como político e tudo mais E isso os caras não fazem, né Mas uma pessoa que na minha opinião Está trabalhando honestamente Não está tirando o dinheiro de ninguém Só está realizando a rifa ali De uma maneira certa E só ressaltando para vocês O cara estava entregando todos os prêmios Só não estava repassando ali O dinheiro que o governo quer, né Mas é muito complicado Mas e vocês? Deixem aqui embaixo nos comentários O que vocês acharam dessa situação Outra notícia que eu resolvi mostrar aqui Para vocês envolvendo o Thierry No próximo dia 16 Ele estará gravando A segunda parte, né Do caso do seu mais novo DVD Em Salvador E aí ele acabou passando por transformação Botou dread no cabelo E vem chamando muita atenção Vejam Oi gente Eu estou com a Ju e com a Lohane Essa dupla aqui E elas vêm Eu aproveitei que eu vou fazer o DVD na Bahia E eu tenho que ficar no stylist baiano Daquele jeito E eu vou colocar os meus dreads Que eu já coloquei dread uma vez Há muito tempo Eu vou colocar de novo Depois eu mostro o resultado para vocês Então galera Eu mudei o cabelo para o DVD Eu falei Quer saber Eu vou radicalizar E é um troço Que eu não tinha feito ainda Né Então Eu falei Que eu estou Fazendo DVD na minha Bahia Eu falei Eu Vou colocar uns dreads Pois é rapaziada Como vocês viram Aí Thierry Passando por essa mudança Eu achei muito massa E aquilo que eu falei Lá no meu Instagram Eu só não coloco O dreads no meu cabelo Porque eu acabei ficando calmo E não tem como Mas eu tinha vontade demais De colocar Inclusive no Réveillon passado Eu queria colocar Mas não deu certo E agora O meu cabelo desse jeito É que não vai dar O que é que vocês acharam Dessa transformação de Thierry Vocês gostaram Não gostaram Deixe aqui embaixo Nos comentários A outra notícia Que eu resolvi mostrar aqui Para vocês É envolvendo o Cremozinho Ele acabou usando Seu Instagram E fazendo desabafo Desabafo sobre o Cremozinho O que acontece rapaziada Como vocês sabem Cremozinho mora em Caicó E aí velho Muitas pessoas estão indo Até sua casa Para pedir para pagar a conta Pedindo dinheiro Para dar rolé E tudo mais Porém Cremozinho Na minha humilde opinião Um cara muito humilde Recentemente Ele acabou ajudando Um rapaz Que precisava De uma cadeira de roda elétrica Ele foi lá Fez a doação E ele faz doação Para diversas pessoas A galera que acompanha O Instagram dele Sabe muito bem disso Hoje eu vou mostrar para vocês A história do meu parceiro Cacá Que é um jovem aqui de Caicó Que ele tem atrofia muscular Infelizmente hoje Ele não consegue Se locomover Não consegue andar E um dos seus maiores sonhos Era ter uma cadeira de roda elétrica E eu me juntei Com meu parceiro Gabriel Meu parceiro Inacim Que você já conhece E hoje a gente vai realizar Esse sonho De entregar essa cadeira para ele Vamos ver qual vai ser A reação do homem Olha a máquina Rapaz Alguma coisa Eu também quero ver você Você é um pai Você é um pai Para mim Você tem um pai E aí ele acabou Fazendo esse desabafo Sobre essas pessoas Que vão lá Na casa dele Pedir as coisas Ele falou que Pelo amor de Deus As pessoas não ir lá E também ele acabou Falando que Quem for lá Pedir as coisas Eles não vai estar ajudando Minha rapaziada Vocês sabem como moram Aqui em Caicó Eu nunca escondi isso de vocês Mas peço até pelo amor de Deus Porque muita gente É aqui pedir dinheiro Aqui na porta de casa Aqui eu não sou prefeito Não sou político Não sou nada disso não Eu ajudo as pessoas Que realmente precisam Se meu coração tocar Se Deus tocar no meu coração Eu ajudo Mas não adianta Eu vir aqui pedir dinheiro Para que está adindo Não adianta Eu pedir dinheiro para aluxar Não adianta Eu pedir dinheiro não Se Deus tocar no meu coração Eu vou ajudar Mas pelo amor de Deus Aqui é a casa da minha mãe Aqui é a casa O nosso sossego Então não adianta A gente pedir dinheiro aqui na porta Que infelizmente A gente não vai ajudar Se Deus tocar no meu coração Eu sou uma pessoa Que realmente precisa Que realmente esteja prezando Como foi o caso do Cacau Como foi o caso do meu tio Que é um da minha família também Que realmente estava prezando A gente vai ajudar Caso contrário Não precisa nem perder tempo de vir Chegou uma pessoa aqui Diga E aí tem uma senhora Que é muito seu fã Deu para lhe conhecer Aí de repente lá vem a senhora Enfrentando que estava chorando Diz Eu sou seu fã Você é bozinha Diga peraí Não deixo de agonia Diga aí para tu ver as coisas Diga não obrigada Deu um abraço Ela fingindo que estava chorando Deu um abraço aqui Abracei e tal Mas ela pagou uma coisa Ela quer Aí quando chegou Eu disse Deixa eu falar com você Cinco minutinhos Lá é um fã Não é porque eu estou com uma dívida De três mil reais De gaita Meu Deus Esse tipo de fã Deus é mais Pois é rapaziada Como vocês viram aí Crembozinho Fazendo esse desabafo Sobre essa situação Que aconteceu com ele E vem acontecendo aí No presente momento Mas e você O que é que achou Desse desabafo de Crembozinho mesmo Deixe aqui embaixo Nos comentários Pois é rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Mostrando essas três As informações para vocês Eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Sem assistir até aqui Espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Um abraço Um abraço Um abraço